Alô pessoal, canal Sinuquê do Recanto, é o Zé Tabosa, a resposta do canal Sinuquê do Recanto, já na partida aqui, direto do bar do Pé de Manga, entre Max e Nisse, Nisse e Max, canal Sinuquê do Recanto. A Coca do Céu... É... Eu vou pegar esse... Esse é o... É só eu, né? É eu! Vocês até... E se eu ganhar, eu vou... Rola, mano. Oh, baby, baby. É o seguinte, deixa a pessoa não ganhar aí. Fico com certeza. Não, 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 não. É o seguinte, deixa a pessoa não ganhar aí. É o seguinte, deixa a pessoa não ganhar aí. Fico com certeza. Se você não ganhar, vai ter que ir. Vai ter que ir. As mãos não... Não... A bola... Exato. A bola tem que bater em mim, é. Você tem que bater? Não, eu joguei ele pro... Perdi, eu cortei. Não conheço, eu tenho que bater em mim. Não, não, eu joguei ele pro... Joguei assim, eu tinha que bater. Eu conheço você. Não conheço. Então, ele tem que bater na fócia. Ele perdeu pra bater na fócia. É, eu vou bater na fócia. Descebrando, né? Ele ganha, ele perdeu pra bater na fócia. Descebrando na fócia. Descebrando, né? Descebrando. Descebrando... Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa.